O Brasil, até o dia 28 de março, estará com o seu sinal desligado, analógico, dando lugar ao que? Ao sinal digital, não é não? Aqui no Maranhão, particularmente, para você assistir o programa do Zé Cirilo, com a sua TV digitalizada na TV Difusora. Não é legal? Quando você olha, por exemplo, o mascote da Sega Digital, que você olha o mascote, você já sabe que você, cadastrado ou cadastrada pessoas de baixa renda, irá receber kits gratuitos do governo federal. E a Sega Digital está aí para fazer essa entrega desse kit, que vai deixar você antenado, você antenada numa programação linda como é a do SBT e nos demais canais de televisão do Brasil como um todo. Mas particularmente aqui com o Zé Cirilo na TV, que já fez a entrega do primeiro kit, semana passada, no Jardim Tropical para o meu amigo Seu Francisco. Nossa primeira grande caravana foi um sucesso, não é não? E essa semana vamos ter outra caravana rumo à Cidade Olímpica, não é não? É muito bom mostrar através da TV Difusora, através do nosso programa, que você tem que estar antenado digital. Vamos mostrar para vocês agora, com todo prazer, com amor no coração, o que a Sega Digital está fazendo por você, para você ficar com uma imagem na sua televisão cristalina, linda, bonita, roeludiana. E começa agora a primeira caravana lá no Jardim Tropical, TV Difusora, Zé Cirilo na TV, para você ver agora. Joga no ar, vamos lá. Olha quem está aqui na Associação Comunitária do Jardim Tropical. Quatro antenistas. Esses antenistas, quando chegarem à sua casa, abram a porta, escancarem a porta da sua casa, porque eles vão ser tão bem-vindos, que eles vão lhe colocar no sinal digital da Seja Digital. Agora não esqueça, tem até o dia 28, viu? De março. São nove cidades do interior de São Luís do Maranhão. Não esqueça, tá? Seja Digital. Como é seu nome? Antônio Carlos Portela. Você já está no ponto de bala, digamos assim, preparado para tirar o cidadão daquele sinal analógico que chuvisca, para ele ver uma televisão brilhante, uma televisão cheia de vida? Já, com certeza. Já está preparado para isso? Já está preparado para isso. Qual o recado que você dá para essa gente? Que ele abra as portas e receba a gente muito bem, certo? E que agradeça o nosso serviço. Pois não, agora aqui está o Jackson. Olha o Jackson aqui, olha o Jackson. Jackson, para ti, eu acho que vai ser uma satisfação, é você dar qualidade de vida, melhorar o lazer, o entretenimento das pessoas, que às vezes chega em casa, traz um tatatá, chove, para, não sei o que, digitalizou. Eu acho que você vai levar a felicidade e vai fazer bem para o seu coração, entregando o conversor e mudando esse kit, né, Jackson? Diz para a gente aí. Com certeza, a gente está aí com esse projeto, também a gente quer para o pessoal ter uma qualidade boa, um sinal bom, sim, estar com chuvisco. O que o Jackson falou, essa galera, esses são os quatro primeiros aqui do Jardim Tropical, agora outros virão, entende-se, 28 de março, é o dia D, acabou. Se você não fizer a ligação 147 para ter o seu kit, você vai ficar sempre com sua televisão dobrada e chuviscada, ninguém quer isso. Eu quero você feliz, ligado na difusora, vendo os Ss da TV todos os dias, a programação legal, tipo Brinca Ciba do Arriba, Sega Digital! Seja digital, para não perder o futebol, seja digital, seja digital, seja digital, seja digital. Já tem aqui ao meu lado alguém que quer ser digital. A sua televisão funciona ainda no sinal antigo, é? Funciona, mas já está ficando só o quadrozinho. Está ficando só o quadro, né? Mas você sabe que você pode ter uma televisão digital se você ligar para o 147 e conseguir o kit, né? Eu já recebi, agora eu quero é para montar para mim, achar quem monte para mim, que eu não sei, mas eu já recebi lá no Ribamar. Sabe quem vai montar a antena dela? O Jackson. Olha que é o encontro aqui na Associação Comunitária do Jardim Tropical, o meu amigo Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, tudo bom. Vem cá, você está conscientizando aí os nossos amigos para que esse sinal que eles têm em casa, um sinal que a televisão fica chuviscando, Sega Digital, até o dia 28 de março. Você acha que esse projeto está caminhando a passos largos, acho que vai dar certo para valer no Maranhão, né? Vai dar certo, vai dar certo. Muitas pessoas já estão vindo fazer a troca e está beneficiando muita gente. Agora sim, Taciso Silva, gerente regional da Seja Digital no Maranhão. O projeto já vem há alguns meses entrando em funcionamento em todo o Brasil, porque o Maranhão também faz parte desse país cheio de emoções. E a emoção o que é? É a televisão. A televisão é aquela máquina maravilhosa onde você chega em casa, assiste a um bom futebol, assiste a novela da sua preferência. Tudo que você pensa em entretenimento e lazer, porque qualidade de vida é qualidade de vida. Não esqueça de ligar para o nome que ele vai falar aqui agora, o Taciso, viu? Porque está na hora, porque no dia 28, tchau! Taciso, fala para a gente como é que está acontecendo o projeto da Seja Digital no Maranhão. Então, Cirilo, a gente está trabalhando fortemente nos 10 municípios que vão ter o sinal desligado no dia 28 de março, né? E ela tem na população que precisa preparar a sua TV. Então, se você não preparou a sua TV ainda, você precisa ter um aparelho conversor e mais antena digital. Você que está em algum programa social do governo federal pode receber isso gratuitamente. Liga para a gente no 147 ou no sejadigital.com.br. Não deixe para a última hora. Dá um recado para essas pessoas levantarem e ligarem para o 147 e conseguirem o seu kit confessor. Aquele recado forte que a Seja Digital está implantando em todo o Brasil. Um projeto fantástico, um projeto maravilhoso para deixar seu coração feliz, né, Taciso? Exatamente. Imagine, você vai passar a ver sua programação sem chiado, sem fantasma, com imagem de cinema. Um áudio maravilhoso. Vai escutar tudo bonitinho, vai ver o jogo com aquela qualidade, Cirilo. Então, não deixa para a última hora e lembra, você ainda pode ganhar prêmios. A gente está fazendo sorteios de... Ouça aí, ouça aí, vamos lá. Sorteios de cartões pré-pagos com 2 mil reais cada um. Dezenais? Cada 15 dias a gente está sorteando 4 cartões. Cada cartão vem com 2 mil reais para você usar do jeito que quiser. Mas para isso, precisa receber o kit gratuito. Então, liga o 147 e vença a digital. Então, eu quero que o Taciso aponte para cá. Olha o bonequinho, aponta para o bonequinho aí, olha o bonequinho. Olha, seja digital até o dia 28 de março. Saia do analógico, digitalize-se 100%. Olha, aqui na Associação Comunitária do Jardim Toplicar, eu encontro com a Rosângela Ribeiro, entendeu? Ela é líder comunitária. Primeiramente, vou perguntar para a Rosângela. Você conhece essa galera toda aqui, você que é líder comunitária dessa associação. Como é que você vê a vida desse povo aqui, a vida humilde dessa gente, Rosângela? Olha, a gente já acompanha há bastante tempo, até mesmo porque eu moro aqui há mais de 25 anos. Então, a gente tem acompanhado as dificuldades que as pessoas têm, realmente. E hoje eu vejo que a Seja Digital trouxe essa novidade para contribuir com essa comunidade tão sofrida, que precisa também ter acesso às tecnologias. Seu Daniel Mendes, presidente da Associação Comunitária do Jardim Topical, tem um recado legal para você não perder o sinal digital da Seja Digital. Olha o recado que ele vai mandar para você, o seu presidente. Meus amigos e minhas amigas do Jardim Topical, eu peço que vocês liguem para o 147 e vejam se você tem direito de receber o kit. Essa oportunidade não pode passar, né? Porque o sinal vai ser desligado e você não pode ficar sem assistir o sinal digital, tá bom? Agora você tem que dizer que eles têm que fazer agora. Eles têm que ligar agora para o 147, antes do dia 28. Tem que fazer agora porque o sinal digital, para você ter o sinal digital, você tem que ligar para o 147, como você falou, e é 24 horas no ar. Então, tem tempo bastante, né, Daniel? Com certeza, eles têm que correr quanto tempo, porque o tempo passa, né? E o dia 28 está bem aí, né? E você não pode ficar sem assistir o sinal digital. Aproveite a oportunidade e não perca a oportunidade. É essa oportunidade que você não pode perder. Shirley Coimbra, que é na Associação Comunitária do Jardim Tropical. Nós continuamos aqui tentando, e vamos conseguir, Shirley, conscientizar as pessoas de que o analógico já era até o dia 28, agora é o digital, cristalizado, linda a sua imagem. Mas a Shirley vai falar um pouquinho, ó, sobre este documento, esta correspondência que você está recebendo aqui. Pega atenção, urgente, comunicado do seu interesse. Mas se você está recebendo isso, é porque você está inserido, inserido no contexto, no plano da seca digital. Ela vai explicar melhor. Quer ver? Veja aí. Fala aí, Shirley. Os beneficiários dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa Escola, entre outros programas, estão recebendo esta correspondência. Então, preste atenção para que você possa estar acessando o 147. esta correspondência aqui, qualquer pessoa que receba, porque ela é beneficiária de algum programa social. Agora vamos falar sobre o prêmio, o prêmio. Olha, veja bem aqui, ó, vou mostrar para você, ó. Olha, preste atenção, câmera, instale seu kit gratuito, concorra a prêmio de R$ 2.000. Participe da promoção, instalação premiada, sou muita chance de ganhar. Saiba mais em segadigital.com.br e concorra. É muito legal, prêmios que zenam de R$ 2.000, não faz mal para ninguém, né, não, Shirley? Não perca tempo, instale seu kit conversor, dia 28 de fevereiro, nós vamos ter o próximo sorteio. Então não perca essa chance. Ok, ó, eu estou descendo aqui da van com chuva mesmo, sabe por que que eu fiz questão de vir aqui? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Eu estou aqui com a Rosanja, que é a mobilizadora social aqui, da associação aqui do Jardim Topical. Mas é na chuva que eu vou ter o maior prazer entregar esse kit do programa Zé Cirilo na TV para o seu Francisco, rapaz. Vamos já entregar. E é uma surpresa que eu vou fazer para ele. Não sabe, aguarde aí, já, já. Olha aqui em minhas mãos, ó, o meu kit. Olha, a antena e o conversor. Rapaz, olha, aqui na casa do seu Francisco, tudo vai ficar digital, 100% digital. Olha aqui, nós estamos dando de presente a ele, esse kit digital. E aqui ao meu lado está o Jaco. Jaco, vem cá, Jaco. Só um pouquinho aqui. Jaco, eu vou lhe entregar aqui o conversor, logicamente, né, a antena junto com todos esses aparatos para que o seu Francisco fique digitalizado 100%. Você vai fazer que procedimento agora? Segure aqui. Qual procedimento você vai fazer agora para que essa imagem que você está vendo, chuviscada, fique digital 100% assistindo o programa do Zé Cirilo a partir das 13 horas, numa boa e numa ótica. Fala para a gente aí. Bom, a gente vai fazer aqui a instalação do conversor juntamente com a antena, que se divide em duas etapas. Primeiro aqui a gente vai fazer a instalação aqui do conversor aqui dentro. E logo após a gente vai fazer a instalação da antena lá fora. E primeiro a gente vai dar a passo aqui, o primeiro conversor. É justamente para ficar o sinal de boa qualidade. Mãos à obra. Aguarde só um minuto que você vai ver. que o chuvisco vai embora e a Sega Digital vai digitalizar aqui a casinha maravilhosa e a TV do seu Francisco. Aguarde aí. A casa aqui é sua, Sr. Francisco? É nossa. É nossa. Vem cá, se aproxima aqui, vem aqui e fique com o Zé Cirilo aqui, fique bem pertinho aqui da gente. É, tamo junto, meu amigo. É uma satisfação estar aqui na sua casa, porque eu vim aqui lhe trazer uma cortesia do kit digital para você sair dessa história de ver televisão chuviscada sem aquele sinal bonito, né? Não é chuviscada? Às vezes você não pega os camas. A gente não vê direito, a gente não vê a imagem, só aqui o chuvisco mesmo. Só o chuvisco, né? Só o chuvisco. E o nosso programa, Zé Cirilo, você assiste sempre? Nota 10, eu assisto no canal 4, né? É, canal 4, a difusora. Difusora. Pois é, então eu trouxe para você, Sr. Francisco, um kit de cortesia do Zé Cirilo. Agora eu pergunto, você, a sua provisão é pedreiro? Pedreiro. Mas você faz, é, bico, como é que é? Você tem alguma carteira assinada ou não? Não, senhor, eu nunca assino a minha carteira. Nunca assinou a sua carteira? Não, só pode, por conta própria, quando eu apareço no seu serviço, de tal como agora eu estou em casa, né? É, agora, tempos atrás você teve uma vida diferenciada, e agora você tem uma vida com uma qualidade melhor, foi isso que aconteceu na sua vida? Depois que eu entrei na igreja, sim. É, você agora é evangélico. Os aniversários. É, então quer dizer que Deus tocou no seu coração. Sim. Então, se Deus tocou no teu coração, o Jackson, o nosso antenista, vem cá, Jackson, ó. Olha, o Jackson passa por aqui, fica do lado dele aí, tá? O Jackson instalou pra você um kit que foi dado pela TV Difusora através do nosso programa pra você ser mais feliz. Agora vai ter uma TV linda, de qualidade, com uma imagem bacana. Olha aí, ó. Ó, já viu aí, ó? Aê! Obrigado, obrigado. Pradica aí, com o mesmo? Obrigado! 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 Obrigado, Zé Siliro. Obrigado, obrigado. Que legal. Obrigado. Tá emocionado? Sim. Tá emocionado? Dá um abraço bem forte. Um abraço. Aê, cara! Legal. Então, essa é uma das ações que a Seja Digital faz em todo o Brasil, maiormente no Maranhão. Mas o kit foi entregue pelo Zé Siliro na TV. Agora, não esqueça, diga pra seus amigos, diga para os associados aqui da nossa comunidade do Aditropical, que eles têm até o dia 28 de março para fazer um agendamento para mudar o sinal como o senhor mudou o seu. Que dia foi que eu falei que eles têm? Qual o dia? Dia 28 de quê? De março. E qual o telefone? 147. 147. Liga pro 147, faz o agendamento, aí sim, esse kit foi dado pelo Zé Siliro, mas o governo federal vai fazer com que o seu kit chegue em casa, tá bom? Então, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e seja digital. É bom, né, a gente fazer a felicidade das pessoas, né, não? As pessoas recebendo esse kit, a antena, o conversor. Eu fico muito feliz em ter entregue esse kit ao meu amigo Sr. Francisco que nos assiste aí no Jardim Topical. E essa semana vamos ter a entrega de outro kit na Cidade Olímpica, cumprindo com a missão do governo federal através da Seja Digital. Olha a foto das pessoas que estiveram conosco, né, lá no nosso Instagram, lá na nossa primeira caravana com o apoio da nossa intermídia das minhas amigas Daniela e Adriana Vieira, pessoas competentíssimas, não é não, que vibram também com essa história toda e do nosso, da nossa equipe toda da TV Difusora que nos acompanha nesta luta legal, não é não? E do meu amigo Tarcísio, né, que é o gerente regional da nossa Seja Digital. Você vai continuar sendo o Seja Digital, não tire da cabeça, Seja Digital. Digitalize-se.